Poc, 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 poc Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tu sentando e rebolando, mais uma noite de prazer A gente mora pertinho, até o mesmo DDD Então vem pra cá novinha, que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma porquê Bota a mãozinha na parede, que eu te deixo forte Pede com maldade, toma poc, 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 Banda a parede Banda a parede Vai! Fico aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando mais uma noite de prazer A gente mora pertinho até o mesmo DDD Então vem pra cá novinho que naturalmente vai acontecer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó Tu vai tomar sem parar Tu vai tomar sem parar Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó que pó Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede com maldade, toma pó que pó que pó Banda a parede Banda a parede Banda a parede Banda a parede RASKER Banda a parede Banda a parede Banda a parede